e aqui na tv oc nós vamos começar de costas para você hoje porque eu quero mostrar uns exercícios laterais a partir de uma encurvatura e são os primeiros exercícios laterais da vida de um potro indoma eu tô montado nesse cara aqui controle de velocidade tá colocado os corcovinho tem só na hora das euforia tudo certinho uma mão em cada rédea bridão aproveita assim curvatura aqui olho para lá e tiro um dois e três e sigo reto mais mão do que a garupa ainda ainda vou exigir um pouquinho mais da garupa vou querer um pouquinho mais de atividade da garupa mas o que eu quero mostrar para vocês é que é que é muito importante você conectar posterior e anterior nos exercícios laterais né aqui eu tô fazendo uma sedência a perna ó ó três onde a garupa vai a espada vai né a paleta vai e eu consigo movimentar as patas do meu cavalo abrindo e fechando espada e a entrada do posterior e nos outros que estão iniciando nessa fase de escolinha aqui né descolarização de iniciação eu não gosto de fazer muito tipo da 10 passos para lá eu atrás minha perna aqui vou alguns passinhos conforme ele vai me dando a qualidade eu posso mudar o meu lado para cá né ele tá um pouquinho rígido de espada da paleta tem hora que ele se atira muito lateral tá espetando um pouquinho não tem problema nessa fase principalmente nessa hora desse exercício eu quero gerar sem curvatura entro com a minha perna de dentro aqui aí agora eu vou para lá e um e dois e três vou mais um aí esse último foi mais ou menos né vou fazer um círculo aqui ó e seguir de novo ó eu quero me preocupar com fluidez por isso que eu dei esse apertinho nele aqui agora ó ó aí aí vou entrar com a espora com a perna um pouquinho mais aí aí muito bom né é super importante a gente entender que o benefício que você gera no potro e o principal talvez benefício que você gera no potro fazendo esse exercício e fazendo ele aos poucos ó um dois o terceiro já foi sofrido e vamos para frente o benefício que você gera é o benefício da flexibilidade e da leveza da boca ele fica um cavalo leve de boca porque ele começa a usar garupa ele começa a usar o posterior e o dorso a favor desse movimento então vem aqui círculo atrás um golinho minha perna posiciona minha perna dois três e quatro e sigo posso fazer um círculo para cá não vou deixar ele espetar um pouquinho espetar muito a espada agora vou fazer uma encurvatura aqui vou gerar sem curvatura sem pressa ó vou aproveitar a encurvatura encostar minha perna e tirar um dois três foi até lateral demais mas o que eu queria eu queria uma coisa mais aqui ó aí ó ó aí ó show de bola todo o outro vai ter um lado mais desafiador e um lado menos desafiador um lado mais de mais facilidade normal sem problema então os primeiros que eu faço são esses a sedência a perna vou fazer de costas para vocês aí ó a cruzada não posso exigir dele ainda uma super qualidade desse movimento ó tem que tem que exigir mais a fluidez do que a qualidade e depois tem que liberar ele para andar reto tá então tem dia das nas sessões de trabalho que eu tiro mesmo pra ficar aqui ó um dois três posso mudar em curvatura ele olha pra lá e vai pra você aí ó um dois três olha pra lá um dois olha pra lá um dois o três muito bom a irregularidade é normal mas ao mesmo tempo você tem que ir balizando para ele fechou pratica aí um pouquinho desses exercícios laterais sem pressa com paciência sabendo que você vai de três em três construindo a flexibilidade a força potência o dorso a musculatura e a leveza da rédea do seu potro valeu certinho